Há 20 anos a CCR também move o país. Milhões de pessoas já passaram por aqui. E centenas de cidades cresceram junto com a gente. O que talvez você ainda não saiba é o que move a CCR. A inovação. É ela que está em tudo o que a gente faz. Todo dia, há 20 anos. CCR. Inovação é o que move a gente. A inovação é o que move a gente.